Que é do sol que ainda agora se via lá no céu Amou, foi-se embora, por certo adormeceu Lá ao longe, tombando de mansinho Veio a noite a cantar, pra embolar o teu soninho Tu aí, vem também, são horas de deitar Vá sorrir, sabes bem, dormir é ir sonhar E é tão bom, vir pra cama, pensar que amanhã E amanhã, já está perto, vai chegar Dorme bem, Vitinho, até amanhã Boa noite Tanto sono, vou dormir até amanhã E amanhã, já está perto E amanhã E amanhã E amanhã